Bem-vindos, meu nome é Ricardo Bentin e com a ajuda de Deus continuaremos brincando com as equações algêbricas e os lugares geométricos em R2. Eu falo brincando porque uma vez que a gente tem uma base razoável, as coisas não ficam difíceis e às vezes ficam bem gostosas, que nem as brincadeiras, então esse é o nosso intuito, dar a melhor base possível para depois ficar fácil e vocês achem que é uma brincadeira bem legal. Então vamos lá, lembrando que o que a gente tinha sempre era equações algêbricas as quais correspondiam lugares geométricos e nós vimos então a ligação, a forma que tinha, o gráfico que tinha como ele, o lugar geométrico tinha no plano R2. Então cada equação algêbrica tem seu lugar geométrico e um lugar geométrico a gente pode associar com uma equação algêbrica. É a nossa forma de trabalhar. Então vamos continuar com alguns exemplos. Neste caso vamos pegar as circunferências que tem o mesmo raio, isto é importante, né? Mas os centros estão no eixo X e são simétricas sob o eixo Y. Aqui é bem importante que a gente entenda o que está sendo escrito. Na verdade sempre é importante entender o que está sendo escrito. Porque o pessoal acha que ler é só fazer assim, se conversar no mesmo raio com centros no eixo X e simétricas no eixo Y. Pronto, e acelera. Agora, você só sabe decodificar. Mas leitura, leitura é entender, pensar bem sobre aquilo que está sendo escrito. Não só decodificar. Então o que temos que imaginar aqui? Primeiro tenho duas circunferências, são o mesmo raio, certo? Os centros de E lá estão no eixo X. Então vai imaginando isso, né? Aí nas cabecinhas de cada um de vocês. E são simétricas ao eixo Y. Ah, o eixo Y. Então é que nem um espelho. Elas são espelhadas sobre o eixo Y. Tem um centro no mesmo, no eixo X. Então também tem uma simetria no eixo X. É, tem um negocinho bem interessante, né? Mas então, uma vez que a gente consegue entender bem isso, então as coisas vão fluindo. Então vamos chamar essas circunferências essas aqui. Observem. O que está aí escrito, aqui escrito, plasmamos agora em forma algébrica. Essa seria a primeira circunferência. Um centro no X igual a K, Y igual a zero. E essa outra circunferência aqui é também, claro, mesmo raio, R, R aqui. Só que o centro é menos K, X igual a menos K e Y zero. Então, isto daqui está plasmando matematicamente o que acabamos de ler, certo? E fala, encontre os pontos de interseção. Agora vem a questão fundamental para estas brincadeiras, qual? Que ao ter os pontos de interseção, temos que observar que se são parte da interseção, então esse ponto pertence aqui e ao mesmo tempo esse ponto pertence aqui. Esse ponto satisfaz esta equação aqui e esse ponto de interseção também satisfaz a essa equação aqui. Então tem que satisfazer ambas as equações. Observem, aqui está bem explicitamente colocado com negrito, né? Em negrito. Sem ser racista, né? A pessoa pode achar que é uma forma de verbalizar racista. Não, não, não. Tomás está... Bom, continuemos agora. Aí tem então as duas equações, das duas circunferências, e já que tem que satisfazer ambas as equações, eu posso resolver esse sistema. Duas equações com duas incógnitas. Em princípio dá para resolver. A questão é como. Pensem um pouquinho e tentem resolver isso daí. Tá certo? Então, bom, vou dar uns segundinhos para que vocês pensem como. Então vai lá. Já! Bom, uma das formas que a gente pode resolver é primeiro, né? Eliminar uma das variáveis. Aqui é mais fácil, seria eliminar esse y aqui. Hum, já estão vendo mais ou menos o que tem que fazer, né? Então, tentem fazer. Vamos dar outro tempinho agora para tentar fazer. Sempre na sua folha auxiliar, né? Porque não esqueçam, tomar nota é importante. Foi combinado com vocês, né? Boa parte do tempo da aula é para vocês tomarem em conta notas e entenderem melhor as questões, né? Reforçar o que foi trabalhado na aula. Então, agora vocês vão tentar eliminar a variável y. Bora! Já! Subtraindo membro a membro, que espero que tenham feito, né? Eu vou ter que aqui, quando subtraio, vai ficar zero. Vai embora. Aqui também vai ficar zero. Vai embora. E aqui vai ficar isto, né? Que, quem já está aí bem treinadinho, vai perceber que isto daqui não é mais do que a diferença dos quadrados. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos aplicar a diferença dos quadrados. Este daqui, mais este daqui, e este daqui, menos este daqui. Vejamos o que que dá. Trabalhando um pouquinho, isso mesmo. 2x vezes 2r é igual a zero. Isso quer dizer, olha, que o valor de x tem que ser zero, porque r é o raio da circunferência, não pode ser zero, né? Senão, não temos circunferência. Então, necessariamente, x é igual a zero. Pronto. Se x é igual a zero, vou substituir em qualquer, quaisquer uma destas equações aqui. E vou achar o valor ou os valores de y. Então, vejamos. Isto substituindo em qualquer uma destas equações. Vamos ter isto daqui. Aí, tentem resolver para y. Já estão vendo como? Façam. Já. Bom, quem já tentou resolver, vai observar que vou ter dois valores, né? Aham. Então, os pontos. Zero para x, zero para x. E as duas raízes. A raiz positiva, a raiz negativa. Eu tenho estes dois pontos de interseção. Fácil? Facílimo. Facílimo, né? Então, continuemos. Analisemos este caso agora, né? Porque quando temos uma raiz quadrada, nós temos que tomar cuidado. O que está dentro da raiz quadrada não pode ser negativo. Se eu quero uma solução real. Isso quer dizer que r² com k²... Uhum. Em um momento, r² tem que ser maior que k². Não tem problema. Certo? Aí, vou ter duas soluções, né? Se r² é igual a k², isto vira zero. Então, vou ter uma solução dupla. Certo? Também é válido. E o que acontece em outro caso? Aí não teria uma solução. Não teria soluções dentro do corpo dos números reais. Então, vamos ver. Vamos ver graficamente o que está aqui, né? Primeiro, este caso. Quando r² é maior que k². Uhum. Sendo assim, quando o raio é maior que os centros, né? Então, o raio está cá por aqui, mas o centro está por aqui. E o raio por aqui. Então, vai ter uma assim. E há outro caso também, porque tem simetria. Uma coisa assim. Ah, e aqui teriam as interseções, né? Então, vejamos. Isso mesmo. Isso mesmo, né? Certinho. Legal. Ótimo. Excelente. Mas, e quando é igual? Quando o raio é igual, bom, essa circunferência vai ter que ir mais para lá. Esse vai mais para lá. E teria uma raiz dupla. Mas tem uma raiz. Uma só raiz, né? Neste caso, já está me imaginando? Usem sua cabecinha. Correto. Certíssimo. É isso que temos aqui. Um ponto de tangência. E quando ra ao quadrado é menor que k ao quadrado, o que vai acontecer? Ah, já estão vendo, né? Geometricamente é mais fácil. E nos dá também a álgebra, também nos dá a mesma informação. Só que geometricamente dá para enxergar melhor, né? Isso aí. Isso aí. Então, para fixar isto, temos a parte do it yourself. Encontre os pontos de intercessão entre estas circunferências. Vocês podem fazer o procedimento, tudo certo, como a gente fez. Ou vocês podem falar k vale 2, r vale aqui 3, né? E ver como que dá e já faça tudo, né? Na verdade, como está escrito na Bíblia, seis dias trabalharás. Trabalhar é bom. É uma benção. Quem sabe... Não, façam dos dois jeitos. Façam já. Façam. Já. Voltando. Então, vamos ver... Não. Na verdade, não voltando. Continuando, vamos analisar um outro caso, né? Agora, vamos tentar ver as cidadas. Temos agora uma parábola. Essa parábola aqui. E também temos... Essa é a situação da parábola que a gente tinha trabalhado, né? E também teremos agora uma reta. Novamente, encontre os pontos de intercessão. Qual é a clave aqui? Qual é a chave, né? A chave é que a equação tem que satisfazer ambos os pontos... Ambas as equações, né? O ponto tem que satisfazer ambas as equações. Então, eu posso trabalhar com essas duas equações. Eliminar uma variável. Vocês já estão vendo, né? No lugar de Y, vou colocar aqui MX e blá, 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 blá. Bom, novamente, peguem sua folhinha e tentem fazer. E arrumem bonitinho. Já. Certinho? Conseguiram? Então, vamos lá. Essa é a equação. Mas está um pouco feinha, né? Vamos maquiar um pouquinho a noiva. Esse daqui está enfeiurando. Então, vou multiplicar tudo por isso. 4P ao quadrado, que é positivo. Aqui, aqui, aqui e aqui. Esse MX, vou colocar aqui como MX. Não esqueçam que está multiplicado por 4P ao quadrado. Aqui, vou arrumar, vou arrumar. Façam isso também já. Já. Voltando, agora o trabalho. Vamos ver como fica. Multiplicar por 4P, arrumando. Tudo bonitinho, né? Isso daqui, isto. Então, agora, vamos ter essa equação, trabalhar para achar a raiz. Ela é uma equação quadrática em X. Então, vai ter, em princípio, duas soluções. Vejamos aqui, né? Tem aqui as duas soluções. Um para o caso, mais ou menos. Só que, novamente, aqui tem a raiz. Então, vamos ter que analisar isso que está aqui dentro. Isso que está aqui dentro, também temos que analisar. Bom? É a vida. A álgebra, nós temos uma informação também aqui, né? Posso ser que a nossa parábola, como está aí com a reta, é mesmo. Primeiro, pode ter dois pontos de interseção. Posso ter também um ponto tangencial. Claro. E, por que não, também, é um caso que não tem interseção, né? Parecido com aquilo que a gente viu no caso da circunferência. Certinho, gente? Então, no caso, isso é o valor de X. Colocando esse valor de X em qualquer uma das equações, preferivelmente na da reta, né? As raízes que obtemos são essas daqui. Mas tem que trabalhar. Eu recomendo que vocês trabalhem agora e vejam se combate com essas soluções aí. Nos ambos os casos, tá? Essa é uma quadrática e os pontos associados. Bora lá, bora lá. Já, trabalhando. Agora. Bom. Voltando. Agora o que nós vimos é que algebricamente as coisas cresceram, né? Mas, bom, faz parte. Faz parte. Não esqueçam. Seis dias trabalharás, né? E que temos que tomar cuidado. Verifiquem se deu certo essa solução. Se ela deu certa aí. Tá? Verifiquem. Bom, e o que teremos que ver agora é analisar também aqui dentro dessa raiz, né? Essa foi uma solução, né? Essa foi uma solução, o caso positivo, e outro foi o caso negativo. Tá aí, né? Pelo mais ou menos que temos aqui. Ótimo, 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 ótimo. Então, vamos ver como fica. Como é que fica esta questão, né? Aham. Bom, aqui novamente vamos deixar para vocês uma do-it-yourself. Hacha as interseções da parábola. Essa daqui. E a reta, essa daqui também, né? Pronto. Vocês podem talvez se identificar. De aqui vocês vão ter que P, né? Isso aí, isso P vale igual a 2. Isso, acho o valor de 2. Aqui tem o Q quadrado, então tem o Q. E por aqui tem o M, tem o B. Tá tudo aqui, né? Vocês podem colocar esses valores se quiserem aqui, né? Aham. Ou refazer tudo novamente, tendo as soluções, igualando Y, Y, refazendo com cuidado a forma algébrica. Também podem fazer, né? Ou, o melhor, como a Bíblia fala, novamente vocês trabalharão, vocês podem também fazer os dois casos, e que é o que eu recomendo, né? Então, façam isso. Já, gente. De novo. Agora. Bom. Espero que tenham trabalhado. Vocês se comprometeram para isso, bem no início das aulas, né? A gente comprometeu que é um trabalho conjunto, então espero que vocês tenham cumprindo a sua parte. É melhor, não deixem para depois, que depois nunca chega. E a pessoa depois se atrapalha tudo. Não se atrapalhe, né? Bom. Interessante, né? Temos muitas manipulações algébricas aqui, e também vimos a parte geométrica, né? Neste caso, talvez vocês já vão também ver a parte geométrica. Então, tentem ver como ficaria a parte geométrica, né? Bom. Então, vou ver agora um pouquinho algumas considerações finais sobre o que está aqui, né? Só que a gente tem brincado. Para falar a verdade, nós temos aqui a base de algo que pode acontecer muito, como vocês trabalharem diferentes tipos de equações algébricas e ver como fica no plano, né? Aí os interceptos, pontos de tangência. Vocês observam que quando um ponto é tangência, a solução é única, né? Tem uma curva, as curvas que temos visto. Parábola implica em questão quadrática. Circunferência implica em x, y quadrado, né? Hipérbole, né? Elipse também. Então, quando eu faço interceptar com uma reta ou com outra parábola, aí possa ser que eu tenha duas soluções. Possa ser que eu tenha uma solução, que é um ponto de tangência, assim chamado. Ou possa ser ainda que a gente não tenha soluções, que as figuras estão desconexas, né? Não tem uma conexão entre elas, não tem uma interseção entre elas, né? Mas tudo isso posso ver da forma algébrica. E isso que é bem legal. Então, vou começar aqui. Brincar é muito legal. Então, vocês têm que ter esse espírito, né? Gostar de brincar com o conhecimento, né? Não apanhar do conhecimento. Talvez vocês apanhem porque não tem uma boa estrutura de estudo, né? Não tem um método de estudo. Se não tem isso, eu recomendo que vocês revejam isso. Para parar de sofrer. Não é bom sofrer, né? Como falam aí, para de sofrer! Tem uma mensagem de alguma igreja por aí, né? Certo? Bom, conhecer a álgebra é fundamental. Também, se vocês não têm, assim, uma boa intimidade com a álgebra, tem uma pesquisada aí, trabalhem em algumas coisinhas boas. Quem quiser mais, tem uns bons livros, mas estão em espanhol, né? Que a gente usava na escola. Não sei se usa mais no meu país, que eu nasci. No país que eu nasci, se chamava o Baldor. Muito bom. Muito bom. Tinha uma série de geometria, trigonometria, álgebra e aritmética. Bons livros, né? Acho que tem em PDF. Quem quiser, me fale no privado para passar as coordenadas, né? O livro, não sei se vai dar para passar, não sei do tamanho, mas é bom que vocês revejam, vocês revejam sua base, tá? Porque conhecer a álgebra é fundamental. É tão fundamental que quando eu sabia que tinha uma raiz, né? Eu analisava algebricamente dentro. Lembrem que dentro das raízes não posso ter números negativos. No máximo zero, né? Para poder ter soluções dentro dos corpos dos números reais. Certinho, gente? Estamos? Está claro? Tá? Então, novamente, conhecer a álgebra é fundamental. Total, o que Descartes fez, repetindo, né? É que coisa? O que foi que ele fez? Ele pegou a trigonometria... Não, pegou a álgebra e começou a associar com a geometria. Certinho, gente? Então... Ah, justamente falando sobre ele, né? Olha quem aparece aqui, né? Falou do diabo. E olha aí, ó. A descoberta de Descartes foi uma grande contribuição para a humanidade, né? E nos problemas que a gente viu, nós temos que... Se o ponto de interseto, o ponto de tangência, está em ambas as equações, ele tem que satisfazer ambas. Isso quer dizer que eu posso igualar, trabalhar com as equações tranquilamente, e vou ver, dependendo das soluções, se eu tenho pontos secantes, pontos de tangência, ou talvez não tenha pontos de interseção. Então, certinho? Uhum. Bom. Uhum. Isso daqui mais ou menos fecha... Não é que fecha a geometria analítica. A geometria analítica plana, no plano, tem muitas coisas interessantes, né? Mas fecha essa parte introdutória. Nós vamos, então, começar a trabalhar outras questões. Acho que vem na sequência, coordenadas polares, que também são no plano, mas já tem outro enfoque, né? Mas precisamos conhecer isto. Mas o que estou falando aqui é que vamos fechar nossa base introdutória da geometria analítica no plano. Então, vamos tentar, como estamos fechando aqui, resumir o que foi feito, né? Primeiro, a descoberta de Kahn, para uma equação bangébrica, eu tenho o quê? Um lugar geométrico. Isso, nossa. Foi nossa base. Daí descobrimos que tem alguns lugares geométricos, como quais? A reta, a circunferência, a elipse, né? A parábola. Também a hipérbole, né? Uhum. Que são os principais lugares geométricos. De aí, né? Analisamos o polinômio. Uhum. Estão lembrados disso? Excelente, excelente. E depois começamos a brincar, né? E lembrando que se queremos pontos de interseção, temos que resolver ambas as equações ao mesmo tempo, eliminando uma variável. Depende aí do treino algebrico que você tenha. As coisas vão ficar muito fáceis, né? E com isso, nós achamos, analisando a raiz, o que está dentro da raiz, né? Dentro do radical, nós observamos se temos uma solução dupla, uma solução simples, né? Ou se não tem soluções. Então, com isso, fechamos aquilo que queríamos ver. Se vocês desejam aprofundar mais, tem inúmeros livros na área, né? Com problemas. Cada problema, talvez, mais difícil, segundo o critério do autor, né? Na verdade, porque eles escondem algumas coisas e querem que você descubra, né? Mas, aí, para isso, temos que ter uma mente bem aberta. Com isso, espero que tenha dado essa base inicial para poder trabalhar tranquilamente no que vem do semestre, né? Da disciplina, da matéria. Então, continuaremos na próxima aula. Até mais! Tchau! 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 Tchau!